A CIDADE NO BRASIL Sobe aqui, olha A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Como você analisa essa retirada da viração agora? E o que muda agora? Como você analisa essa retirada da viração? A UNE de novo ao lado dos trabalhadores e com a oportunidade de construir um amplo leque de forças para construir um governo dos trabalhadores. A UNE de novo ao lado dos trabalhadores e com a oportunidade de construir um governo dos trabalhadores e com a oportunidade de construir um governo dos trabalhadores. Foi uma estratégia política deles, que eles se viram impedidos aqui. Reflete no fundo toda a política deles de aparelhismo. Quando se viram na proximidade da derrota, eles se retiraram. O que muda agora? O que muda agora? Vamos ver. Eu acho que tem tudo para mudar daqui para frente. Acho que pelo menos o PT aqui e agora, esses estudantes que estão aqui, tem uma proposta mais concreta para poder propor mudanças novas e um novo direcionamento político no movimento estudantil do Brasil. Como você analisa essa retirada da viração? Bom, analisando assim, eu acho que eu diria que eles perderam uma eleição que era fundamental, uma apuração de votos que era fundamental para eles e também para nós. E demonstraram que eles não tem nenhum espírito de movimento estudantil. O que muda agora? Bem, muda a forma que vai ser jogada toda a luta dos estudantes brasileiros que durante muito tempo teve parada. que agora, com essa nova, com a nova chapa e com uma nova direção, que esperamos que volte realmente todo o avanguarda do movimento estudantil. Como se analisa essa retirada da viração? Olha, é a prática que eles já tem, né? Eles não aceitam uma derrota. É uma organização, Partido Comunista do Brasil, violenta. O que muda agora? O que muda agora? O que muda agora é que a União Nacional dos Estudantes vai procurar resgatar para os estudantes novamente a entidade. O que muda agora? Bom, abre a perspectiva para mudar uma porrada de coisa, né? Agora, eu acho que vai depender, sabe, da capacidade e da criatividade dessas pessoas que assumem hoje a direção da UNE de construir em novo um movimento estudantil diferente de tudo que a gente viu até hoje. Isso aí. O que muda agora? Bem, agora a UNE vai tomar um novo rumo e nós teremos, a partir de agora, uma UNE combativa, comprometida com os interesses dos estudantes da classe trabalhadora. E atuando juntamente com as bases e fazendo reviver o movimento estudantil que, desde o momento em que os tribuneiros estavam na direção da UNE, era uma UNE de gabinete. A UNE agora será dos estudantes brasileiros. Coisas de expectativas nesse final de congresso? Muita... muita tristeza, cara. Isso aí tá mal, cara. Não tá bem reestruturado isso aí, cara. E agora, o que muda? Olha, tia, não sei o que pode mudar realmente, né? Eu acho que é uma experiência nova que a gente vai fazer, né? Há oito anos aí de diretoria da... da viração, né, Tchê? E o que a gente viu foi um momento estudantil que, por suas próprias condições, o movimento tava se esvaziando, e uma diretoria que não contribui em nada pra reverter isso aí, né? E agora surgiu uma perspectiva, uma possibilidade, uma interrogação disso aí modificar, de realmente... Ou nós dar um salto, né? No momento do reverter esse processo, no momento... Existir o momento estudantil ou até afundar mais, ou se manter como tá, né? Não sei. Vamos lá! O que muda agora? Olha, eu... eu acho que muda muita coisa na diretoria da UNE. que, principalmente na minha escola, onde a representatividade da diretoria não era reconhecida e não conseguia atingir as propostas colocadas da atual diretoria da UNE, não chegava ao conjunto dos estudantes. Espero que a nova diretoria da UNE consiga mobilizar os estudantes nas lutas, nas bandeiras estudantis realmente do movimento. O que muda agora? O que muda agora? Bom, agora... As propostas foram colocadas aí, né? Não são aquelas propostas de conchavo, de intervenção junto a... A entidades governamentais, né? Agora é o trabalho junto dos trabalhadores, uma luta mesmo desenvolvida no campo dos estudantes, pros estudantes, né? Quais as perspectivas agora no final do congresso? No final do congresso? A perspectiva é de muito trabalho, né? Muita luta ainda pra gente desenvolver. Agora a gente tem que organizar uma coisa que não tinha força mesmo, não tinha representatividade. E cabe a gente agora trabalhar, lutar pra reconstruir a UNE. Realmente é uma reconstituição. O que muda agora? Eu acho que vai mudar tudo praticamente, né? Porque na minha escola essa atual diretoria da UNE nunca apareceu, né? Eu espero que a nova diretoria pelo menos apareça, né? E contribua pro crescimento do movimento estudantil. Como é que a UNE volta a ser dos estudantes? Eu acho que indo à rua, né? Levando os trabalhadores à rua, defendendo o maior nível do ensino superior e estando na luta ao lado dos trabalhadores. O que muda agora? Aí muda tudo, né? Agora é novos trabalhos, agora é a UNE mesmo pra lutar. Como que a UNE vai voltar a ser dos estudantes? A participação hoje nesse congresso a gente percebeu que não só os partidos, mas teve a participação de todos os alunos, então de muitos universitários. Então serão esses universitários que vão implementar essa luta nas nossas escolas, no nosso dia a dia. O que muda agora? O que muda agora? Eu acho que agora a nova diretoria da UNE vai estar mais engajada com as bases, entendeu? Com os CEAS, com os BEAS. E vai ter o apoio político dos trabalhadores e da classe que é anti-burguesa. Como é que a UNE vai fazer então pra voltar a ser dos estudantes? Eu acho que o estudante é também trabalhador, entendeu? E o trabalhador é também estudante. E o povo é estudante, entendeu? E o estudante é povo. E tudo se enquadra numa conjuntura só, entendeu? Não existe separação estudante de classe, entendeu? Eu acho que o estudante é o povo e o povo é estudante. Como é que a UNE faz pra voltar a ser dos estudantes? A UNE é dos estudantes. Sempre foi, sempre será. O que muda agora? Tudo, né? Muda tudo, né? Muda tudo. A gente muda completamente a política, votando na diretoria da UNE. Estudantes efetivamente comprometidos com o movimento estudantil. O que muda agora? Muda todo um processo de luta, entende? Onde não só os estudantes estão representados, mas também um setor muito importante da classe operária. Porque achamos o seguinte, que com essa diretoria que tem à frente pessoas do partido, isso abre um grande espaço pra que a UNE esteja também ao lado dos operários com um plano de luta que reflita não só a necessidade dos estudantes, mas também a necessidade da sociedade como um todo. O que muda agora? Muda muita coisa. desde que a gente tem uma UNE agora pra lutar, voltada pros interesses dos estudantes, pras suas lutas, como pra colocar os estudantes ao lado das lutas que os trabalhadores vão desenvolver durante esse final de ano e todo ano que vem. Como é que tá esse final de congresso? Cansativo. As delegações estão todas cansadas. Depois de três dias de muita batalha contra a prelegada que a gente conseguiu expulsar daqui. Mas eu gostaria de contar algumas coisas aí. Porque é o seguinte, apesar da gente ter tido uma vitória de ter conseguido tirar da diretoria da UNE, essa diretoria que tinha de se impulsar desde a sua reconstrução da entidade e que era um empecilho objetivo pra própria reconstrução do movimento estudantil, a gente vê que esse congresso deixou algumas lacunas. Por exemplo, com relação ao ponto de universidade, em que se não tirou aqui o congelamento das mensalidades, a federalização e verbas públicas pras públicas. Isso deixou em aberto e deixou os estudantes muito mal armados pra enfrentar os ataques que a gente vai sofrer do Plano Bressa e de toda essa política daí do governo que visa voltar a pagar a moratória, né? Quer dizer, que visa parar de voltar a pagar os juros da dívida, né? Então, esse congresso a gente pode dizer que foi uma vitória parcial por termos conseguido tirar esse empecilho objetivo, que era a diretoria da UNE, mas também, por outro lado, os estudantes também não saíram muito armados com relação a isso. E mesmo com relação a questão da situação nacional, né, em que acabaram tirando um plano de lutas aí não muito... Paramos. Eu já queria me cortar, eu parei. ...que o movimento pela base expressa, o movimento pela... Nós incluímos caras que hoje expressam que foram excluídos dessa chapa, incluímos a nossa representação. Então, entre a gente aqui, os membros, inclusive, na chapa, a gente pode discutir. Pode fazer a população por gente, mas o seguinte... Para a circulação é fundamental trabalhar com esses caras e junto com essa base. A UNE se sustenta com esses caras e não contra esses caras. Mas nós trabalhamos com três instâncias internas nossas ao longo desse congresso. Plenária, coordenação ampliada e executiva. Companheiros, a executiva já decidiu. Ou se chama uma instância superior ou, lamentavelmente, companheiros, e eu até concordo integralmente com tudo que tu diz, mas eu sou obrigado a chamar as instâncias pela qual nós nos pautamos até agora. Ou chamamos uma instância superior para reverter. Eu sei que é difícil hoje em dia. Eu proponho o seguinte. Aqui, nesse momento, existe um corpo da articulação. Já está o mínimo de discussão possível levantada. E perante o quadro de cidade, e dando necessidade urgente de uma resposta, propõe a retirada do companheiro Edmilson, da chapa. Perante o quadro de que a articulação a gente constrói de outra maneira... Calma, senhor. E pela própria questão do Rio de Janeiro, essa é uma questão tripolêmica. A gente viu, acompanhou hoje. Eu acho que daria para ficar nesse quadro, mais ou menos. Eu acho que eles concordam, concordam, eu acho que a gente tem que fazer um esforço. Incluir essa parte com a chapa, que tem uma penetração. Nós não temos tempo de convocar nenhuma instância agora... ... ... ... ... ... ... A instância superior que tem, é reunir os 29, 30 do conjunto, ou... ... ... ... ... ... ... Quem é o nome que entra no lugar do Eugênio? Saiu Edmilson. Saiu quem? Saiu Edmilson. Saiu Edmilson. Não, não, não é assim, irmão. Vamos com calma. Não, eu vou falar. Isso, olha só. Vamos tirar um cara a nós. Eu sei. Sei que não sou. Tenho certeza disso, mas... Entra no lugar do Edmilson. Saiu Edmilson. Saiu Edmilson ou entra o João? Pronto. Entra na nossa vereção. João Costa. Saiu Edmilson? Parabéns. Como é que é? Aqui, meu porra. Eu quero construir alguma coisa. É agora. Saiu Edmilson. Entra João Costa. Sim. Aqui, meu porra. Aqui, meu porra. Tchau. Muito obrigado. Os caras estão organizando as federações, os caras têm conto, curado, têm representações, tem que estar nessa chapa, porra. Não dá, não dá pra entender, eu acho que a gente tem que construir essa UNE, vai organizar junto, os caras de Campinas, bancárias, congressos, congressos que aqui estão independentes, porra, porque aqui tem uma base. E essa base vai ser expressa, acho que tem que estar a FEAP, tem que estar representado na essência, esses caras têm organização, soltaram documentos, esses caras têm mais de 50 delegados e têm posições aí que não tinham nem 20, porra. É essa que é a questão que eu vou colocar, vamos construir o PT por baixo, é essa que é a questão, nós abrimos mão de um cargo nosso, no caso da articulação, que nós não temos interesse diferenciado da base. Nós queremos expressar a base, os companheiros hoje não estão na articulação, mas espero que algum dia estejam junto com a gente, ombro a um, como já fazem hoje na praia, construindo o movimento. E a UNE, pra sair, nova UNE, vai ser a UNE da base, nessa UNE já estamos cada, sem representatividade. O PCdoB saúdo aqui porque eles foram derrotados pela base, porque eles sabem que na base eles não têm representatividade, e nós temos que expressar essa base. Pô, os caras da FEAP hoje é essa a expressão, é essa a questão, por isso que nós colocamos essa questão, por isso que nós abrimos mão no cargo e colocamos a FEAP. A primeira coisa, galera, esse congresso é até o final, ele chega até o final, depois de muita violência daqueles que tem o discurso, que mostriam a prática que ficou diferenciada claramente nesse congresso. Na medida em que coordenadores do Estrela do Canto, que recepcionaram os competidores e os delegados desse congresso, que recepcionaram companheiros de ouro delegação dos Estados, que foram os diretores espancados pela diretoria da UNE, como responder à altura, com o voto, com o transgresso e com a discussão política, como responder à altura com a vontade dos cidadãos em dizer arrancamos a coroa, arrancamos a coroa, companheiros. Com a bacaxina que cascamos e tiramos a coroa, aquela coroa que fazia o seu movimento aqui e fora que foram pautados por gente por uma prática política defasta, por uma prática política e que dê fé quando o banco este congresso aqui, bancava pela legitimidade, bancava pela vontade de instruir, bancava pela vontade de tentar o movimento que não tinha muito interessante, companheiros. E, na verdade, temos a certeza que a chapa que nós estamos apresentando, ela possui um compromisso grave, um compromisso veemente, um compromisso arrojado, que é um compromisso de reconstruir a dignidade, que é um compromisso de reconstruir o movimento, que é um compromisso de ter uma alta política de março, com a classe trabalhadora, com essa que nós construímos e não só podemos ir acompanhando. É com a classe trabalhadora que estaremos lutando, é com os trabalhadores que estaremos construindo a sociedade que queremos. E é com essa nova direção política, é com essa nova direção do movimento, que temos a certeza. E somos alternativa nova, alternativa decente, uma alternativa que sabe muito bem construir aquilo que foi eleito, aquilo que é difícil da base e aquilo que afluta da discussão e não da conciliação, aquilo que afluta da vontade política dos trabalhadores, dos estudantes, e há daqueles que tentarem questionar essa diretoria, ou quem questionar e estará fazendo junto na burguesia, porque essa diretoria é a diretoria dos estudantes, dos trabalhadores e de todos os processos de transformação. Aplausos 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 Após a reconstrução da ONU 79, nós nunca tivemos uma situação de crime tão profunda como nos contamos agora. Neste momento, há muito que era sonhado, por muitos dos que ainda estão aqui. Companheiros, este momento vem sendo sonhado desde o ano de 1939. Companheiros, eu gostaria de dizer para todos vocês que estão aqui, que essa força, que essa garra, essa política que nós assumimos aqui, ela vai garantir o grande amigo, a unidade do movimento distante e a reconstrução passo a passo, o início da reconstrução do movimento distante. Aqueles que, no ano passado, feitaram os outros sonhos. Aqueles que, no ano passado, acabaram com a nossa vitória. Aqueles que, através da fraude, vetaram que nós, que vieram nos assistindo no ano passado, este já foi embora. Este já assumiu o caminho na rua. Companheiros, a este, é preciso que a gente entenda, a história também receberá um lugar para eles. Porque o papel deles, quizá, já tenha sido desempenhado, que foi o de colocar o nome distante nesse buraco, em grande parcela. Portanto, eu gostaria, e me sinto nesse momento, honrado por, apesar de no ano passado, a nova chapa para sair dessa mané. Que dica a oportunidade de encabeçar a chapa naquele momento. E eu mesmo mesmo, ver nossos sonhos serem frustrados, os estudantes serem golpeados, quando fomos espaldados por aqueles que assumiram, de forma faldoenta, aquela grande unida ruim. Hoje, é com muita alegria, é quando eu morrer com uma emoção, que é difícil de a gente ficar. E a gente tem aqui, que a gente tem aqui, garantir essa vitória nossa, que gostaria de passar a luz de cada um virar aqui. A responsabilidade é a gente colocar essa diretoria da Unis, nas salas de aula, nas ruas, nas travas desse país. Essa é a nossa galera, bom dia. E aí, eu gostaria de começar a chamar aqueles que vão ser os nossos representantes básicos. aqueles que não levam ao lanceio de milhões de estudantes das leves, aqueles que deram fundamentos conosco, conosco, que é responsável pela reformada do nosso institucional para os estudantes. Agora, eu dou um recado à política econômica deste governo, eu dou um recado ao senhor Sarney, eu dou um recado ao senhor Ministro da Educação. Se cuidem, porque agora é o único, e é o único que eu aperto para vocês. Neste dia, este dia, está começando a enraerar, esse sol começa a chegar, e é preciso que a gente entenda, quando esse sol começar a chegar, é um outro dia, é um outro dia, são outros trilhos a terem tratado. Então, o outro ministro, senhoras e senhores, vamos começar a apresentar a chave. Eu gostaria de chamar o companheiro, o companheiro, o índice do Rio de Janeiro. Para a Secretaria Ligada, eu gostaria de convidar um companheiro que já foi presidente do PCF, na Universidade Rural de Pernambuco, que já foi presidente da FEAB, da Federação de Estrutura da Economia, o companheiro João Costa de Pernambuco. Para a biomédica, eu gostaria de chamar o companheiro, que inclusive fez falta na fachada para sair da maré, que continua na luta, e é responsável pelo trabalho, e estar com essa, o companheiro Barbando e o Rio Grande do Sul. Para apresentar a diretoria da União Nacional Distante, na região norte, eu gostaria de chamar o companheiro Carlos Costa de Pernambuco do Pará. A região nordeste foi dividida em duas, nordeste em um, trabalho de Pernambuco, até o Piauí, nós gostaríamos de chamar o companheiro Dimas do Ceará. Para apresentar a diretoria da União Nacional Distante, na região nordeste do Rio Grande do Sul, é com amor, porque esse companheiro, que vem também trabalhando na terra e no Cestado, o companheiro Augusto, que se agir para compor, e o nordeste do Rio Grande do Sul. A região nordeste também foi dividida em duas, nós gostaríamos de chamar, para compor e para dirigir, a região nordeste do Rio Grande do Sul, e o companheiro Rogério, aqui em São Paulo. Para o sudeste do Rio Grande do Sul, nós gostaríamos de convidar, para dirigir e representar a diretoria da União Nacional Distante, nessa região, o companheiro Pira de São Paulo. Na região do Centro-Oeste, nós gostaríamos de convidar, um companheiro que já muito, na luta, ex-presidente da União Nacional Distante, da Universidade Federal do Mato Grosso, o companheiro Helder Mato Grosso. Para o vice-presidente Sul, nós gostaríamos de convidar, um companheiro que foi uma pedra, sapato da jubela aqui na mesa, um companheiro que habitou, muitas manobras, naquela antiga diretoria salonista, o companheiro Alexandre, presidente da União Nacional Distante, para o Departamento de Ensino e Pesquisa, nós gostaríamos de contar, e de chamar e convidar aqui para frente, o companheiro Correio do Rio Grande do Sul. Portanto, nós gostaríamos de convidar, uma companheira que vem para a luta, que vem tentar dedicar a luta, a casa e a積 storiesela情mo, a companheira Ana Polinada de Vila-Geralense. Um companheiro aqui em São Paulo, um companheiro Carlos Saganato. Um companheiro aqui em São Paulo, um companheiro Carlos Saganato, um companheiro Carlos Saganato. Um companheiro aqui em São Paulo, um companheiro Carlos Saganato, um companheiro Juliano do Rio de Janeiro. Para relações internacionais, eu gostaria de convidar um companheiro que tem experiência acumulada, que tem incluído em elaboração para esse departamento, o companheiro Paulo Fernandes do Rio de Janeiro. Para primeiro, a gente gostaria de convidar um companheiro que é ex-diretor da Oeste do Sul, um companheiro alto do governo do Rio de Janeiro. Para a tesouraria, nós gostaríamos de chamar um companheiro que também já está a estar na luta, um companheiro que já enfrentou o poder de essa treza pela educação. Nós gostaríamos de convidar o companheiro Jackson do Rio de Janeiro. Para a tesouraria geral, um carro que vaiotominar, que vai fazer por quê? A direcidade da ONU tem a contato com os diretor dos diretores de cabelo, com os diretor dos diretor de trás, um carro que ia se tratando, um carro que ia cortando. e seja assumido por uma pessoa do trato, para o aerogênico do Jardim. Para a vice-presidência da Japa, para a vice-presidência da nova tributária da ONU, eu gostaria de chamar um companheiro, que já foi vice-presidente também, da Ué, do Rio do Sul, companheiro da Escarna Ruta, o companheiro Milton. Finalmente, companheiros, mas para a vice-presidência da Japa, para a vice-presidência da nova tributária da ONU, nós gostaria de chamar um companheiro, que foi constituído a ONU, não só na plenária do Jardim, mas em toda a plenária desse Congresso. um companheiro que ex-presidência da luta, um companheiro que ex-presidência da ONU, o companheiro Paulo Guilherme. A ONU é pra lutar, e não só se ligar, a ONU é pra lutar, e não só se ligar, a ONU é pra lutar, e não só se ligar, a ONU é pra lutar, e não só se ligar, a ONU é pra lutar, e não só se ligar, a ONU é pra lutar, e não só se ligar, a ONU é pra lutar, o companheiro que ex-presidência da ONU, Antes de a gente entrar em regime de votação, a mesa gostaria de agradecer todos os funcionários da Unicamp, todas as pessoas envolvidas na colaboração e na realização do 28º Congresso da ONU. Uma americão especial a companheira Tecla, administradora do ginásio, que está lá no canto sentadinha e a cantor agente do Congresso do Rio Grande do Sul. Companheiros, vamos entrar em regime de votação. Os delegados favoráveis à chapa apresentada, que está aqui agora é do trabalho hoje! A URSS! 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 A UR Companheiros, silêncio. Companheiros, vamos liberar a frente da mesa para que o companheiro Eduardo possa fazer a sua declaração de voto. Por favor, companheiros, vamos liberar a frente da mesa para que o companheiro Eduardo possa efetuar a sua declaração de voto. E a gente pode encerrar os trabalhos do 38º Congresso da União Nacional dos Estudantes. Por favor, vamos liberar a mesa para a frente. Por favor, vamos liberar a mesa para a frente. Por favor, vamos liberar a mesa para que a Universidade Brasileira é a prioridade. Eu fui um dos delegados que votou de que é necessário a composição de uma chapa proporcional que contemplasse todas as opiniões políticas que ele falou que foi a gente. Eu vou dizer, no nosso ponto de vista, nós vamos defender a mesa para o seu fim e nós vamos defender a mesa para o seu território muito como a gente. Nós entendemos que a permanência do nosso deputado é o respeito à democracia interna que deve existir sempre no movimento estudantil. Obrigado.